Os capítulos 18 e 19 do Evangelho de João iluminam a nossa vivência da Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão. Paixão de um Deus de amor infinito pela humanidade. Um amor que não se mede que não se contém, que se expressa em gestos concretos de doação, em desdobramentos de entrega da vida até a morte de cruz. A paixão e a morte de Jesus são a paixão, o amor, a entrega de um Deus apaixonado por nós. O Evangelho de João quer mostrar como a entrega de Jesus até a morte de cruz foi algo que o próprio Jesus livremente aceitou, não sem o drama e o sofrimento humano de quem só fez o bem recebendo em troca a incompreensão, mas também a traição e o abandono dos que lhe eram mais próximos. A narrativa do Evangelho de hoje, de fato, começa num jardim, fazendo lembrar o jardim dos Gênesis, onde homem e mulher são seduzidos e cedem ao mal. Jesus também enfrenta as forças do mal, encarnadas sobretudo nas autoridades romanas e nas lideranças judaicas que se unem aos romanos para tentar pôr fim a ação daquele mestre galileu que parecia incomodá-las tanto. Aliás, Jesus diante de Pilatos expõe a leviandade de todo poder humano, expõe o jogo de interesses que fala mais alto entre os poderosos e que sempre causa a morte de tantos inocentes. Basta lembrar que Pilatos condena Jesus à morte, mesmo sem encontrar nele nenhuma culpa. Jesus não cede às tentações. Está unido ao Pai, reza ao Pai, é fiel ao Pai. Aceita livremente enfrentar os poderes da morte para afirmar que, mesmo traído e abandonado, Deus nunca trai nem abandona a humanidade. Mas dizer que Jesus aceitou livremente passar pela morte de cruz não significa ignorar as causas concretas, religiosas e políticas da sua condenação e morte. Jesus incomodou. Ele ensinava com autoridade, mas não satisfez as expectativas de quem esperava um Messias triunfante e todo poderoso, alguém que viesse da parte de Deus para ser ungido rei e tomar à força o poder dos romanos, os dominadores de turno. Jesus é um rei diferente, que serve em vez de mandar, que propõe em vez de impor. Com suas palavras e ações, Jesus pôs abaixo a própria lógica religiosa de seu tempo. Aproximou-se de quem era considerado religiosamente impuro e mostrou que a maior impureza é o preconceito e que o preconceito, sim, contamina. Mostrou que uma religião que exclui não pode ser de Deus. Mostrou que quando o dinheiro é o centro da vida, uns poucos ricos sempre jogarão na miséria e no sofrimento uma multidão de pobres. Sim, hoje é dia de pensar na cruz de Jesus, que é a consequência de uma vida doada aos outros. Uma vida repleta de sentido, de significado, uma vida que ressuscita ao terceiro dia. A cruz de Jesus nunca foi princípio de vida, porque Jesus não buscou o sofrimento e não foi um sofredor sem causa. É dia de pensar também nas cruzes de hoje, no sofrimento de tantos que, como Jesus, sofrem injustamente, sofrem para além do limite e do condicionamento humano natural, como uma doença na velhice, por exemplo. Muitos sofrem hoje o sofrimento causado pela ganância alheia. Muitos são vítimas inocentes da maldade que não pode ser chamada de humana. A pandemia mesmo nos mostra como a negligência das autoridades e a própria negligência das pessoas ao desrespeitar as regras de distanciamento e prevenção levaram à morte milhares e milhares de pessoas. Um assassinato em massa, cuja responsabilidade passa longe da cabeça de tantos que se dizem cristãos, e mais preocupados com a vida e com instrumentos de vida parecem preferir instrumentos de morte e extermínio. Não sabemos se a pandemia nos tornará pessoas melhores, mas ela certamente está revelando quem realmente somos e o quanto respeitamos a vida, a nossa e a dos outros. Mas há também dia de pensar como é o nosso sofrimento pessoal. Diante do sofrimento de Jesus, que sentido tem o nosso sofrimento? É sofrimento vazio de quem se fecha em si mesmo? Ou sofrimento de quem se doa ao outro e encontra o sentido para a própria existência? Naquele jardim não falou mais alto a traição ou qualquer outro pecado humano. Lá falou mais alto o amor de Jesus, que vence todos os poderes contrários ao plano criador e criativo do Pai. Lá falou mais alto o Espírito, o mesmo Espírito que, como diz Paulo em Romanos, vem em socorro das nossas fraquezas. Vem em socorro desta humanidade que sofre como dores de parto e intercede por ela. Porque no jardim de Deus sempre haverá frutos. No jardim da criação o poder do amor é maior que tudo. Vence todo o ódio, inclusive a morte, para abrir para todos nós uma vida diferente. A vida, como o Mestre Jesus viveu, entregue aos outros para encontrar sentido pleno no seio de Deus. Do alto da cruz, Jesus confiou o discípulo amado à sua mãe. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Somos, a partir de então, a nova comunidade dos seguidores de Jesus. O corpo de Jesus foi crucificado, será sepultado. E na fé sabemos que surgirá como um corpo ressuscitado, como um novo e definitivo templo, templo sagrado de Deus, do qual fazemos parte, reconhecendo nas dores e sofrimentos do Filho, nossas próprias dores, mas sobretudo as dores de quem sofre mais do que nós. O sofrimento e a morte de Jesus abrem para nós um caminho novo. Nele, nossas dores e sofrimentos podem encontrar um sentido sempre novo de quem se entrega por amor e descobre que somente morrendo pelos outros, a nossa vida se torna plena.